Estamos na contagem regressiva para ficar sufocado ainda mais. Você está vendo as torres aqui, essas torres hidroelétricas aqui? Essa é mais uma notícia que vai impactar o brasileiro. A ANEL vai reajustar bandeiras tarifárias em até 64%. É notícia do Brasil, do Amazonas de Manaus. Você que está acompanhando, deixa aqui o seu comentário de indignação. A energia elétrica vai ficar mais cara, mais cara. Agora, eu pergunto para você, quanto é que está vindo a sua cobrança aí? Quanto é? 300? 500? Quem que está fazendo essa mudança? É a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a ANEL. Essa informação foi dada ontem em todos os jornais. E o Amazonas, onde é que ele entra isso? A partir do dia 1º de julho, poderemos sentir um impacto. Mas a gente tem uma outra notícia para você que é trabalhador. Você que está me vendo na sua tela. Você é trabalhador, né? Sai muito cedo, sai 5h30 da manhã. Pega o ônibus lotado, tem que pagar a escola, tem que pagar tudo. A bandeira do Amazonas aqui, qual é? É a verde. O que é essa bandeira tarifária verde? É a tal da escassez hídrica. Você sabia que na sua conta de energia elétrica está escrito assim? Taxa de cobrança por escassez hídrica. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Pois bem, fala-se que aqui não tem água. Já pensou uma coisa dessa? Portanto, a energia elétrica poderá ficar mais cara aqui no estado do Amazonas a partir do dia 1º de julho por causa dessa escassez hídrica, por causa dessa falta de água. Levando em consideração que nós vivemos na maior bacia de água do planeta. O que os nossos representantes vão fazer a respeito disso? Já estão fazendo. E é por isso que essa bandeira verde aí que nós estamos poderá ser perdurada até dezembro, se ninguém meter o dedo aí. Vamos esperar para o dia 1º de julho para saber se nós teremos esse impacto. Porque a ANEL já deu essa informação para todo o Brasil ontem, que vai alterar. Quem está na bandeira vermelha, patamar 1, bandeira amarela, patamar 2, vai ter aí um impacto de até 64%. Ou seja, quase R$ 8,00, R$ 9,00 a mais na conta de energia elétrica todos os meses. Para mais informações, acesse o portal CM7 Brasil. E o que for notícia, você vai saber por aqui. Economia, política, Amazonas, cidade e polícia. Estamos indo agora para outro ponto da cidade trazer mais informações. E sobre a taxa de energia elétrica, quem vai fazer o quê? Quem vai interferir? A gente vai noticiar como é que vai acontecer tudo isso. A informação é da ANEL. E a nossa bancada federal, o que vai fazer? Portal CM7, Manaus e o Mundo, cabem aqui. Tchau, pessoal.